O weekend que passa aqui está tendo um incidente hopi, pero hopi lamentável. Um incidente que não está condenado, caminhando um agente policial, arranhando uma situação hopi lamentável, caminhando violência, aguardando usar contra a gente. Eu quero estar hopi claro de que qualquer ato de violência contra um agente policial, mas não somente contra um agente policial, contra qualquer Hulp Verleiner, não está condenado por completo. E de parte do Ministério, junto com o corpo policial, nós nos ponemos todos os recursos disponíveis para detenir a pessoa que é culpável. E caso em questão aqui, já acaba a pessoa que vai detenir, mas não somente nós nos ponemos todos os recursos disponíveis para detenir, nós nos percoramos também, no quadro de lei, todos os possibilidades que a lei nos brindamos, nós nos usamos aqui também, dentro do processo que você segue. Então, eu me referi especificamente no Ministério Público. é algo importante para explicar, que nós não toleramos aqui, e uma vez mais, eu quero enfatizar, que qualquer pessoa, que rinca dentro de sua cabeça, para usar violência contra o agente policial, nós nos atua com mão duro contra o DSA, para nós não toleramos isso aí, e no quadro de DSA também, junto com o alto mando, já acaba fora de semana passada, nós anunciamos um manejo novo, chamado Iron Eagle, que ainda, para um tempo definido, o corpo policial vai estar extravisível, mas controle ainda, e nós nos fazemos uso, de todas as possibilidades que a lei nos brindamos, para poder executar certo controle. Obrigada.